É, depois a gente tira lá em casa só da roupinha Velho faceiro Vamos lá, dá a volta, gordo Vai, 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 gordo, vamos gordo, vamos gordo Vamos gordo Vamos, vai lá Tá solto, pode ir Pode ir Vamos, vamos, vamos Muito bom, seu gordo, muito bom Que vergonha Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos